O título de filantropia da EMATER garante assistência técnica para agricultores familiares do Rio Grande do Sul. Secretaria da Educação garante que não há falta de professores nas escolas da rede pública do Estado. E na segunda reportagem sobre o golpe de 64, a resistência à ditadura militar que nasceu dentro dos quartéis. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Os deputados gaúchos discutem na Assembleia Legislativa o projeto que permite as empresas que investirem nas estruturas temporárias necessárias para a Copa do Mundo no entorno do estádio Beira Rio receberem isenção de impostos. Um projeto de lei polêmico que autoriza isenção fiscal de empresas que financiarem 25 dos 30 milhões de reais previstos para implementar as estruturas temporárias no entorno do Beira Rio. Ponta 13 legalidades manifestas. A primeira delas que ele viola a lei 9.504 barra 97 que é a lei eleitoral. A segunda delas viola a resolução 23.370 do Superior Tribunal Eleitoral. Essas duas legislações determinam que no ano eleitoral é proibido a concessão de benefícios. Por outro lado, este projeto também viola o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal, que determina que quando tu faz o benefício fiscal de 25 milhões de reais, tu deve apontar no ano subsequente qual será a compensação. Nada disso que eu falei está contemplado no projeto. Mesmo que possa ter algum questionamento, não há mais tempo para nós fazer qualquer outra mudança. É absolutamente necessário que a Copa do Mundo aconteça aqui em Porto Alegre. Faz três anos que a comunidade, a capital do estado, se prepara para isso. Os 20 ou 25 milhões que estão colocados, eles serão retornados em dobro, no mínimo, aqui para a capital gaúcha, para os cofres públicos. Eu acho que isso não é gasto, é investimento. A polêmica também envolve o valor para adotar a área dos jogos da Copa na capital com a infraestrutura exigida pela FIFA. O Ministério Público disse, não pode usar dinheiro público para a Copa do Mundo e se utilizar, tem que indenizar. Que é a analogia ao artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal que determina a compensação. Porque as pessoas precisam entender o que são essas obras temporárias. Obras temporárias é comprar carrinho de golfe para transportar autoridade, é comprar ar-condicionado, é comprar detector de metal, é comprar aparelho de TV. Será que nós precisamos de 25 milhões de reais para comprar tudo isso? Nós precisamos ter essas estruturas complementares, que as pessoas falam em obras complementares, não tem nenhuma obra. São estruturas complementares, containers para escritórios, containers para banheiros, tendas com ar-condicionado para 800 jornalistas, geradores de energia, posições dentro do estádio para os nossos colegas, escrito, online. Então a aprovação do projeto vai possibilitar que o internacional possa captar dinheiro dessas empresas e investir os 25 milhões para que a gente possa ter uma Copa de Sucesso. Lembrando que o projeto ainda está sendo apreciado neste momento na Câmara de Vereadores. A concessão do Certificado de Filantropia para a EMATER, que garantiu três anos de isenção nas contribuições sociais, garante a continuidade dos projetos para a agricultura familiar no Rio Grande do Sul. 2014 foi escolhido pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Para os pequenos produtores, o auxílio prestado pela EMATER por intermédio da ASCAR é imprescindível. A entidade passa toda a base de conhecimento com acompanhamento, cursos e palestras para que eles possam desenvolver melhor o trabalho. Salvador Rosa da Silva, o seu dodô, tem uma área de 3 hectares na zona sul de Porto Alegre. Ele divide com a irmã, os filhos e sobrinhos. O pequeno produtor rural desenvolve diferentes culturas, todas de maneira orgânica, sem agrotóxicos. A gente tinha esse socorro de um vizinho, a gente socorria também. Então, a mudança da EMATER junto com a gente foi esse trabalho, né? Porque daqui a pouco ela foi buscar uma semente lá que a gente não conhecia. Com a mudança da estação, a terra está sendo preparada para receber outras culturas, como aqui. Na próxima semana, começa a ser plantado radite, radite roxo, chicória e outras folhosas. Também por orientação da EMATER, as frutas que não têm tanta qualidade são transformadas em sementes para o plantio. E aquelas que não são vendidas são transformadas pela esposa do seu dodô, a dona Vera, em doces, chimias e geleias, que também serão comercializados. O convívio com os técnicos da EMATER propicia também conhecer outros produtos, como é o caso do hibisco. Ele está dentro desse quadro que fecha com a gente, assim, a sustentabilidade. Porque nisso aqui a gente não tem custo. O custo da gente aqui é só o trabalho. E nesse trabalho aqui, a gente vai ter oportunidade de transformar ele em geleia, chimia, pasta, consumir ele cru. A ASCAR, por meio do Programa de Promoção da Igualdade Racial e Étnica, auxilia aldeias indígenas e comunidades quilombolas. A gente tem possibilidade de, pelo menos, fazer a roça, plantar e colher e sobre a ferramenta também, né? Porque antigamente a gente trabalhava assim, à mão mesmo, né? Que plantava na mão e tal, assim, né? Mas através da EMATER a gente, hoje em dia, já... A gente planta com mais facilidade, né? Essa decisão de nós recebermos o certificado, né? Nos dá uma certa tranquilidade para nós podermos continuar mantendo esse vínculo que a gente tem com essas comunidades. No caso específico das comunidades indígenas, é muito importante porque eles são, né? Os verdadeiros usuários, né? Da política de assistência social. Uma correção. O projeto sobre as estruturas temporárias não está sendo apreciado na Câmara dos Vereadores e sim na Assembleia Legislativa. E começou hoje em Rio Pardo a 17ª edição da Expo Agro Afubra. Milho, aipim, hortaliças e criação de animais. A diversificação da cultura do fumo no Vale do Rio Pardo tem sido uma saída para os fumicultores que, por pressão do mercado internacional, correm o risco de ter a atividade encerrada. Foi esse o tom do discurso que marcou a abertura da 14ª Expo Agro no município de Rio Pardo. O solo não foi feito só para uma atividade. Ele foi feito para diversas atividades. E aqui, então, essa feira, ela justamente mostra para todos os nossos produtores diversas formas de você também ter renda na sua propriedade, que não seja só o tabaco. O dever de um governo como o nosso é dar sustentação para essa produção e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidade de mais renda para os agricultores. E no interstício da produção do fumo, por exemplo, favorecer a plantação, até para aproveitar a adubagem que foi feita, os resquícios da adubagem, plantar milho e feijão. É um grande projeto que nós estamos trabalhando. A Expo Agro reúne 400 expositores de sementes, máquinas e implementos agrícolas. 150 são da agricultura familiar. Nos três dias de feira, 70 mil pessoas devem circular pelos estandes. É a maior feira da agricultura familiar do país acontecendo em Rio Pardo. Então, ela dá a possibilidade do nosso produtor se deslocar em pequenas quilometrares e poder ter acesso a tecnologias que ele não teria de uma forma normal. Então, a feira tem essa importância, que é aproximar a tecnologia do produtor e mostrar tudo aquilo que nós temos de bom no Vale do Rio Pardo para o país todo. As exportações gaúchas somaram 1 bilhão de dólares em fevereiro, o que representa uma queda de 5,9% em relação ao mesmo período de 2013. Com isso, as vendas externas do Rio Grande do Sul tiveram uma pequena redução de 1% no acumulado do primeiro bimestre, totalizando 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Conforme levantamento da Fundação de Economia e Estatística, os embarques da indústria sustentaram as exportações gaúchas entre janeiro e fevereiro, com um incremento de 9,5%. Por outro lado, as vendas agropecuárias recuaram 56,3%, puxadas pela queda de quase 100% nos embarques de trigo. A EPTC entregou hoje ao Conselho Municipal de Transportes estudo técnico que propõe reajuste de 5,6% no preço das passagens de ônibus em Porto Alegre. Com isso, o valor da tarifa subiria para R$ 2,94. De acordo com a empresa, o índice teve como base principalmente o reajuste no salário dos rodoviários e o aumento no preço do óleo diesel. Assista depois do intervalo. Na segunda reportagem da série especial sobre o golpe de 64, a resistência contra os militares que nasceu dentro dos próprios quartéis.